Hoje vamos refletir um pouco sobre o Calvário. Qual a importância do Calvário? Vamos nos lembrar, irmãos, do método de salvação. Quais os métodos de salvação? Se é que há dois métodos de salvação. Vamos pensar nas duas fases do processo de salvação. Como foi apresentado para o povo, como foi apresentado para o ser humano a maneira de ser salvo, a maneira de ser justificado diante de Deus. No Antigo Testamento, nós estudamos, e na semana passada estudamos bastante, sobre os rituais de sacrifício, sacrifício de animais, derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Portanto, era derramado o sangue. Mas o que o sangue demonstrava? O que o sangue apontava na Velha Aliança? O que o derramamento de sangue de animais apontava? Apontava para o Senhor Jesus Cristo. Apontava para o sacrifício superior, para o sacrifício suficiente e necessário que haveria de acontecer. Portanto, irmãos, quando um ofertante apresentava o seu sacrifício no tabernáculo ou no templo, ele estava confiante no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Portanto, era uma fé. Ele estava demonstrando fé no sacrifício futuro. No Novo Testamento, irmãos, o sacrifício de Cristo já foi feito. O sacrifício de Cristo foi consumado. Da mesma forma, irmãos, o perdão se dá através do Senhor Jesus Cristo. Mas numa fé presente naquele momento, uma fé presente no momento em que o Senhor Jesus, na época que o Senhor Jesus havia sido sacrificado, havia sido crucificado. E essa mesma fé é a fé que temos que apresentar hoje. Não somente na Igreja Cristã Primitiva, mas hoje, apresentar a fé no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. A salvação, irmãos, é somente mediante a fé. Nunca pelos nossos próprios méritos. Nunca pelos nossos merecimentos. Nunca pelos nossos méritos pessoais. O sacrifício de Cristo é o único meio para retornarmos ao Pai. O sacrifício de Cristo é o que propicia a justificação. Nossa lição traz alguns textos, irmãos, que evidenciam a figura importante, central, a figura indispensável do Senhor Jesus Cristo no processo de salvação. Veja comigo, Gálatas 2, 16. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Não pelas obras da lei, mas pela fé no Senhor Jesus Cristo. Veja ainda Efésios, capítulo 2, verso 18. Pois por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo espírito. Por conta do Senhor Jesus Cristo, irmãos, nós agora temos acesso ao Pai. Esse acesso ao Pai só foi possível por causa do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Sem o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, nunca teríamos acesso ao Pai. Nunca nenhuma das nossas obras ia fazer com que pudéssemos nos aproximar e ter acesso ao Pai, a Deus o Pai. Veja ainda no mesmo livro de Efésios, capítulo 3, verso 12. Lá diz o seguinte, no qual temos ousadia e acesso em confiança pela nossa fé nele. Como é que nós temos acesso? Como é que nós temos confiança nesse acesso pela fé no Senhor Jesus Cristo? Veja, irmãos, a Bíblia, no Novo Testamento, ela vem recorrentemente falando da importância de nosso Senhor Jesus Cristo para que nós nos acheguemos lá dentro. Veja ainda Romanos, o livro de Romanos, o apóstolo Paulo ainda, agora escrevendo aos Romanos, capítulo 3, verso 25. Deus o propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos sobre a tolerância de Deus. O que é que faz a remissão dos pecados, irmãos? É a fé no seu sangue. Ao termos fé no sangue derramado por Jesus, nos apropriamos da propiciação dos pecados que ele providenciou no Calvário. Quero ler ainda outro texto de Gálatas. Vamos ler outro texto de Gálatas, no capítulo 1 e no verso 4. Gálatas 1, 24. Lá diz assim, Gálatas 1, 4, perdão. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. O que você lá no verso 3, ele está dando graças a Deus, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo, como vimos no texto de Filipenses, irmãos. Se esvaziou, o Senhor Jesus Cristo se esvaziou da divindade para ser o nosso, para vir a esse mundo como servo, como homem, para morrer, para morrer a morte de cruz, para nos buscar, para nos salvar. Nós precisamos, irmãos, para a nossa experiência religiosa, nós precisamos meditar no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos deixar isso como coisa pequena, irmãos. Isso tem que ser objeto da nossa meditação. Se nós meditarmos, irmãos, a nossa experiência, meditarmos no sacrifício de Cristo, a nossa experiência cristã vai mudar. Vai mudar o nosso relacionamento com Deus e vai mudar o relacionamento com o próximo. Vai mudar com Deus por quê, irmãos? Porque nós vamos ser gratos, nós vamos ser gratos pela entrega. Nós vamos ser gratos, nós vamos ser fiéis a Deus, em reciprocidade, em resposta a um sacrifício tão grande. E como é que vai mudar o nosso relacionamento com o próximo? Nós vamos amar mais o próximo. Afinal de contas, se Deus morreu pelo próximo, nós temos que amá-lo. Nós não podemos ter preconceitos. Nós não podemos tê-los em pequena conta. Porque um Deus morreu para que ele pudesse ser salvo. Então, nós temos que amá-los, nós temos que compreendê-los, nós temos que ter compaixão. Quando eles falharem, nós temos que ter compaixão. Nós temos que nos identificar com eles. Porque é isso que acontece conosco, irmãos. Nós também falhamos. E quando falhamos, queremos que o próximo nos compreenda, nos ame, nos ajude. E quando meditamos no sacrifício de Cristo, quando meditamos do Senhor Jesus no Calvário, não pode ser outra nossa atitude, irmão, senão de amor a Deus e amor ao próximo. Quero ler com vocês o texto que está na lição, na página 150. Diz assim. A contemplação das incomparáveis profundidades do amor do Salvador deve encher a mente, tocar e sensibilizar o coração, refinar e enobrecer as afeições, transformando inteiramente o caráter. Esse texto é da senhora White e está no livro Testemunhos para a Igreja, no volume 2, na páginas 212 e 213. O que é que deve encher a mente, irmãos? Os sacrifícios do Senhor Jesus Cristo. Ele vai mudar o nosso coração. Ele vai mudar o nosso modo de viver. Ele vai transformar o nosso caráter. Portanto, se você quer transformar o caráter, se você quer um caráter semelhante ao de Jesus, é preciso contemplá-lo. O que é que tem enchido a nossa mente, irmãos? Nesse mundo tão atrapalhado, o que é que tem enchido a nossa mente? O que é que nós temos colocado para dentro da nossa mente? Nossa lição de hoje dá um conselho. Esse texto da senhora White dá um conselho. Um conselho sério que nós devemos levar bem a sério. Encha a mente da contemplação do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E a tua experiência religiosa vai mudar. Quem sabe nós temos tido uma experiência religiosa fria, formal, tradicional. O Senhor quer que nós tenhamos uma experiência religiosa concreta, real. E, para isso, nós devemos contemplar o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer um exercício. Vamos fazer uma experiência. Nesse dia, nesse dia de hoje. Vamos pensar mais no sacrifício de Cristo. Quando você estiver achando que não está pensando nada, pensa no sacrifício de Cristo. Vamos fazer isso amanhã e depois. E quem sabe, irmãos, a gente consiga fazer isso na nossa vida. Lembrar-nos constantemente do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Eu vou deixar de ficar aqui. E aí Deus abençoe a todos.